Dona Maria Loures está prestes a completar 97 anos e agora tem mais um motivo para comemorar e curtir a longevidade. A moradora do bairro Bom Retiro, em Patinga, recebeu a primeira dose da vacina Coronavac nesta quinta-feira. Ela contou qual foi a sensação. Doeu? Doeu não, doeu um pouquinho só. Só na hora de aplicar? Só na hora de aplicar. Só estou feliz, estou aliviada. Está protegida. Está protegida, graças a Deus. O próximo grupo de idosos que será vacinado em casa serão os que têm entre 85 e 89 anos. A prefeitura já decidiu também que todos aqueles com mais de 75 anos serão vacinados em domicílio. Mas ainda não há um cronograma certinho de quando a vacinação vai começar para cada grupo de idoso. 4.149 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em Patinga, de acordo com a atualização desta quinta-feira da Secretaria Municipal de Saúde. Desse total, 1.903 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. Os profissionais de saúde que estão lá dentro dos hospitais, os nossos guerreiros, os nossos heróis, todos aqueles que estão na linha de frente do tratamento da Covid-19, os profissionais das unidades básicas de saúde, da unidade de pronto atendimento. Já iniciamos também a vacinação, como eu falei hoje, os demais profissionais que também atuam na Secretaria Municipal de Saúde. Vacinamos também todos os idosos institucionalizados que estão nos asilos, que estão nas casas de apoio, como também as pessoas que trabalham nesses locais. E vacinamos também os indivíduos acima de 18 anos, que são aquelas pessoas que estão também nas instituições fechadas aqui do município. E esses indivíduos também já estão recebendo a segunda dose da vacina. A infectologista explica a partir de quando o corpo já está protegido contra o coronavírus após a aplicação da segunda dose da vacina. Nós devemos aguardar um período de pelo menos quatro semanas para a gente garantir que tem essa imunidade que vai estar protegido das formas graves da doença. Porém, é importante lembrar para toda a população que nós devemos continuar com essas medidas preventivas de uso de máscara, do distanciamento, de não fazer aglomeração de forma nenhuma, do fato de que você for suspeito ou confirmado de Covid, tiver exame positivo, tem que fazer a quarentena, tem que fazer o isolamento. Por quê? Porque essas vacinas, nós não sabemos e até o momento não tem nenhuma comprovação de que elas são capazes de fazer uma prevenção do contágio. Então, o importante é a gente saber que essas vacinas têm como objetivo maior proteger as formas graves da doença. Por causa do Programa Nacional de Imunização, a Secretaria de Saúde de Patinga já tem o cadastro dos idosos. É necessário apenas que as famílias fiquem atentas à identificação das equipes que estão indo às casas. As pessoas vão estar chegando devidamente paramentadas com máscara, com uso do gorro, com um jaleque, com um crachá da Prefeitura Municipal de Patinga. Isso é muito importante, as pessoas têm que vir identificadas. E a médica alerta, mesmo com a chegada da vacina, a pandemia não acabou. Deixar bem claro, a pandemia não acabou, os hospitais continuam cheios, os casos continuam aparecendo. E isso é uma falta de conscientização da população. As pessoas estão mais desleixadas. Não estão usando a máscara, não estão fazendo distanciamento. Estamos observando muitas aglomerações aqui, em bares, em restaurantes, até em templos religiosos também, e muitas festas clandestinas. Os jovens estão, infelizmente, muito desleixados. Eles sabem que eles são um grupo menos vulnerável, que vão evoluir menos para formas graves. Embora nós temos notificados óbitos aqui de pessoas de 30 e poucos anos, pessoas de 40 e poucos anos. São pessoas jovens que também têm que tomar todos esses cuidados. Fazer isolamento, quando precisa de fazer o isolamento. Proteger os seus pais, os seus avós. As pessoas são mais vulneráveis que estão dentro da sua casa.